Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. A emissão de passaportes suspensa desde o dia 27 já foi retomada pela Polícia Federal. O presidente Michel Temer sancionou o repasse de R$ 102 milhões para restabelecer o serviço. Segundo a Polícia Federal, foram arquivados cerca de 175 mil pedidos que começam a ser processados agora na ordem cronológica das solicitações. A Casa da Moeda também confirmou que, a partir de hoje, a confecção de passaportes será retomada. E mais um direito da população LGBT foi conquistado. A Receita Federal já oferece o serviço de inclusão e exclusão de nome social no CPF de forma rápida e fácil, sem a necessidade de uma ordem judicial. Vida nova e sem constrangimentos para milhares de pessoas, como é o caso de uma moradora aqui de Brasília. Desde criança, Rubi não tem dúvidas que está no corpo errado. Nasceu homem, mas conta que sempre se sentiu mulher. Por isso, há sete anos, decidiu passar pelo processo de transição de gênero. E vem lutando para mudar também o nome em todos os documentos. É uma luta de muitas transexuais e travestis no Brasil. Porque a gente ter o corpo feminino e ser chamada por um nome masculino é bem constrangedor. Hoje, para Rubi, foi um dia de conquistas. A estudante foi à Receita Federal incluir o nome que ela escolheu e se identifica no cadastro de pessoa física. O que combina mais comigo, né? Rubi é uma joia rara. E, para mim, tem sido uma vitória, né? Essa nova etapa, essas novas conquistas que as travestis e transexuais vêm adquirindo. A mudança no CPF de Rubi, assim de forma rápida e gratuita, agora é possível porque a Receita Federal autorizou o uso do nome social no cadastro. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. A medida atende a decreto publicado em abril do ano passado. O atendimento foi pensado para ele não ser burocratizado. Ele preenche um formulário, é uma declaração de vontade do cidadão, ele vem ao atendimento da Receita, apresenta seu documento de identidade e diz qual é o nome social que deseja que seja incluído no documento. Rubi ainda espera uma decisão judicial para incluir o nome social também na identidade. Mas conta que a mudança no CPF já vai facilitar a vida. Quando sair a sentença do juiz, vai ser ainda muito mais fácil essa retificação nos próximos documentos também. Falar de educação agora, começam amanhã as inscrições para o segundo semestre do Fies. O prazo vai até sexta-feira, dia 28, e o cadastro deve ser feito em fiesseleção.mec.gov.br. No total, vão ser oferecidas 75 mil novas vagas. Podem se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem com média igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. A relação dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 31, mesma data em que será aberta a lista de espera. E uma exposição que reúne ciência e tecnologia apresenta no Rio de Janeiro o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito. A repórter Natália Mello foi conhecer a mostra que conta e agora conta tudo pra gente. Um mosquito gigante recepciona os visitantes e convida a um passeio no universo do Aedes aegypti. Para conhecer um pouco mais sobre o transmissor da dengue, chikungunya e zika, basta usar a lupa no inseto. Nas telinhas, desafios testam conhecimentos sobre transmissão e prevenção. E no telão, informações em tempo real sobre a infestação do mosquito no mundo inteiro. A exposição, que traz no nome a pergunta Aedes que mosquito é esse, parece não deixar dúvidas nos convidados. A gente fica bem já esperto pra saber que não pode mais deixar a água parada, fechar a tampa do vaso quando for viajar. É melhor do que um dia de aula. Mesmo sendo professora de biologia, eu aprendi muita coisa que eu vou levar pros meus alunos, né? E vou sugerir a eles que venham aqui também. Na exposição, organizada pelo Museu da Vida, da Fiocruz, o foco é conscientizar toda a família. E para tornar a caça ao mosquito mais divertida, foram montados seis cenários com muita interação e alta tecnologia. Passa toda a informação do ciclo de vida, da reprodução, onde são os potenciais criadores do mosquito. O verão tá próximo, a gente tem que estar preparado pra que nós não tenhamos uma nova epidemia no ano que vem. Bom, e essa é a última parte da exposição. É hora de testar tudo o que a gente aprendeu sobre o Aedes aegypti. Esse local simula o quintal de uma casa, com caixa d'água, plantas e calhas. A ideia é descobrir possíveis criadouros do mosquito, como por exemplo, essas garrafas que devem ser armazenadas sempre com a boca para baixo. Ou então, esses pneus, que devem ser guardados sempre em locais cobertos. A mediadora da exposição lembra como é importante dedicar um pouquinho do nosso tempo para prevenir a procriação do mosquito. Fechando a caixa d'água, colocando rede nos ralos, fechando o vaso sanitário, atentando para pequenos detalhes, como gaveta que acumula água na geladeira. A pequena Vitória aprendeu direitinho. Tentando tirar a água das plantas e depois tentando ir para a rua. Se não, o que pode acontecer? Os mesquitos podem botar ovo. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 13 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Música 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 Música